Tia, como o Scott Bright pode ser mais econômico se custa um pouquinho mais? Vai por mim. Tia, o Scott Bright não descola nem esfarela e por isso dura mais. E se eu gasto menos com esponja, economizo, né? Eu te falei, vai por mim. Agora, só o Scott Bright. Casado, vai por mim. A esponja mais vendida do Brasil dura muito mais. Scott Bright é da 3M. A esponja mais vendida do Brasil.